Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer, este é meu pai. A Sigram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Sigram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, A próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Sigram, Destilaria Continental